Meus jovenzinhos, minhas jovenzinhas, começando mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points e de segundo dono no FIFA 23 Ultimate Team. E aí, galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês e terceiro episódio da nossa série maravilhosa, ainda única e exclusivamente no web app, mas o próximo episódio, o quarto episódio, se Deus quiser, já vai ter o jogo por eu ser Creator Network, Game Changer, a gente vai receber os jogos em antecipado justamente pra divulgar, pra já jogar, pro pessoal hypar e tal, como sempre foi nos outros anos. Nos outros anos a gente não era, a gente não fazia parte do Creator Network e agora a gente faz parte do Creator Network, então esse episódio de hoje é o último episódio que vai ser única e exclusivamente do web app, no próximo vai ser só console, a gente vai fazer os DMS e vai jogar e eu tô bem ansioso pra jogar. A gente tá até montando o time, cada dia eu tô mostrando um time diferente pra vocês aqui, a gente nem tá jogando com esse time por não ter o acesso ao console, né? E agradecer a todos pelo apoio na série, tanto em live quanto no YouTube e falar pra vocês que quem ainda não me segue no Insta pode seguir, quem quiser, pelegrino1993, quem ainda não me segue no TikTok, pelegrino__1993 e quem não me segue no Twitter, pelegrino993__, tá? Tô postando conteúdo, Instagram, TikTok, Twitter, não uso muito, não curto muito Twitter, mas eu posto algumas coisas lá de vez em quando. Preciso falar pra vocês, porque eu não falei isso no começo de nenhum episódio do Rumo à Glória, que a gente fez a parceria com o Leo Foot Investor, que é um top trader mundial, que tem um grupo de trade, o trabalho dele é ensinar trade pras pessoas, é como ele se sustenta, sustenta a família dele, e ele é um profissional muito bom, muito confiável e muito honesto, que tá há muitos anos no mercado, muita gente já conhece, e esse ano a gente tá com uma parceria com ele, e eu vou deixar na descrição três links pra vocês, o link pra vocês acessarem o plano mensal, o link pra vocês acessarem o plano anual, e o link pra vocês acessarem, comprarem o plano anual com desconto no Pix, que elas vocês queiram, beleza? Eu vou deixar os três links aqui na descrição, beleza? E aí você vai ter acesso a um grupo de trade com muitas dicas, e vai receber aí, vai ser ensinado como se faz o trade, ainda tá bem devagar, tá bem difícil de fazer trade, porque o web app saiu, tem pouquíssimas pessoas jogando, mas conforme o jogo sair, as pessoas tiverem acesso, começarem a jogar, vai ficando mais fácil, tá? Então, dito isso, eu vou mostrar pra vocês o time que a gente montou diferente do time do final do último episódio, porque a gente tinha montado um time no final do último episódio, e eu achei que o time ficou muito defensivo, não tinha um cara muito ofensivo, tinha só meio campista central, só tinha dois atacantes, e deu pra melhorar isso com os jogadores que a gente tem de primeiro dono, obviamente a série é segundo dono, eu posso comprar no mercado o jogador que não foi utilizado, carta que não foi utilizada por outros jogadores também, mas a gente não tem as coins pra isso ainda, não tá compensando, então esse é o time que a gente montou, acho que ele ficou mais legal, ficou melhor mesmo, e colocamos o Rodrigo, colocamos o Pedro, que é um jogador 5 de perna ruim, 4 de finta, temos o Covatite e o Valverde, e aí em game, quando a gente for jogar, se a gente levar esse time mesmo, o Nathan Ake vai virar o primeiro volante, e provavelmente eu vou levar esse time na 4-1-2-1-2, com o Nathan Ake de primeiro volante, o Valverde e MC por um lado, valeu Gui pelos 4 meses, tamo junto! 4 meses tamo junto pelo... Valeu meu parceiro, tamo junto! Obrigado aí pelos 4 meses, e... Primeiro volante, o Nathan Ake, em game, né, os dois MCs, o Valverde e o Covatite, o Rodrigo ou o Pedro Armano, e aí o que sobrar joga no ataque, ao lado do Ozzyman, e aí na defesa, esse carinha aqui com 90 de pace, quebraria o Galho na lateral direita, o Shio na lateral esquerda, e a dupla de zaga seria o Diego Carlos e o Rubem Dias, com o Chessy no gol. Se não mudar muita coisa, é esse time que a gente vai começar a jogar, Squad Battles, Division Rivals e tudo mais, quando a gente tiver acesso ao jogo no console. Ô, KP, obrigado aí pelo follow e pelo Prime, mano, tamo junto! Dito isso, o que eu tinha pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar a lista de transferências, a gente lucrou pouca coisa nesses jogadores aqui, mas ainda deu um lucro, não subiu muito, tem muita gente que não tá jogando ainda, o joguinho, então não tem muita gente fazendo grandes confrontos, por exemplo, tá bem difícil, né? O mercado não tá variando muito, mas a gente subiu o nosso caixa, assim, em relação ao que tava no fim do episódio passado, é isso que é importante, e nós vamos começar o episódio de hoje já fazendo o primeiro time dos grandes confrontos, e infelizmente, eu acho que os grandes confrontos estão bugados também, além, mais um DME que tá bugado, que não tá dando pra enviar, pelo menos o meu chat falou que um dos times dos grandes confrontos não tá dando pra enviar, então nós vamos descobrir isso na prática, tá? Dinamarca e França, nós fizemos, comprando esse jogador a 200 moedas, o resto, a gente tinha tudo no clube, e são, aliás, tá sobrando um prata aqui, chat, agora que eu vi isso, é três pratas só, a gente melhorou isso aqui, trocando o MD argentino do Manchester City, por esse volante, e aí, só compramos esse sueco mesmo, então, primeiro time dos grandes confrontos, tá aí, e os packs pelo menos são negociáveis, tudo que a gente tirar aqui, se a gente quiser, a gente vai poder vender, ou vai poder usar em DME, então, vamos abrir esse eletro pequeno de jogadores, Calvin Phillips, é uma boa carta pra início de jogo, eu sei que ele não corre muito, mas olha como ele é equilibrado, 66 de ritmo, finalização não precisa num volante, mas 77 de passe, 76 de condução, 79 de defesa, e 82 de físico, né, então, GG, aí vieram essas pratinhas também, que servem pra gente usar em outros DMEs, o BASIC e o NOC aqui, é uma boa carta, viu, pra início de jogo, talvez possamos considerar, colocar ele no time, não sei, vamos ver, fizemos esse time aqui, não sei como, acho que a gente comprou dois jogadores só, foi o Miole 800, esse lateral 450, acho que o resto a gente tinha no clube, né, fizemos um milagre aqui, nós estamos fazendo um milagre, e a gente usou ouro, mesmo sem precisar, porque os pratas estão muito caros, tá, então, vale mais a pena usar ouro, a não ser, na verdade, que a gente consiga, salvar o boi, peraí, calma, calma, como até os prata comuns estão mais caros do que ouro, vale mais a pena a gente mandar o ouro, tá, a gente checou, então vai esses ouro, mesmo sem precisar, né, é mínimo prata, mas compensa mais, tá, e é um pacote variado de jogadores para a gente abrir agora, vamos lá, vamos abrir esse pack com 12 jogadores, sendo um raro, veio esse cara que é sul-americano, acho, Sermenho, o Dani Olmo, não é uma carta horrível também, é uma carta utilizável, né, espanhol da Bundesliga, aí veio o Denis Soares, o Dibuá, e o Shomrodovig, que eu esqueci qual que é o país dele, é, os Bequistão, né, legal, e aí os prata e os bronze, veio também esse cara aqui que parece prata, mas na verdade ele é bronze, da sul-americana, tá, vamos guardar isso tudo no clube então, vamos mandar esse terceiro time, e a gente só comprou esse cara e esse cara, 200 moedas, o resto a gente tinha no clube, fizemos um milagre aqui também, não sei como, usamos o Dani Olmo, porque a gente não vai usar ele, então dá certinho aí galera, e vamos abrir um ouro prime pequeno de jogadores, que é um packzinho interessante, hein, vamos ver o que que vem, Ricardo Pereira, é um bom lateral direito para início de jogo também, da Premier League, chat, o duro é que ele não é ala, né, e o que a gente tem do lado esquerdo da Premier League é o Schiele, é ala, então a gente teria que trocar a posição de um deles, né, aí o Tareme, o Bissome, o Lindelof, o Marquezinho e o Senesi, mas é uma boa carta do Ricardo Pereira, viu, ele não tá correndo tanto, mas ainda assim para início de jogo, é GG, e a gente fez aqui o último DME, né, compramos alguns jogadores, esse é 200, esse é 200, esses aqui é 450, esse é 350, e esse é 500, nós vamos ver se vai conseguir enviar, não tá dando para enviar, mais um DME, tá bugado, mano, não dá para enviar o DME, não, a gente abriu a prévia e a gente deu muita sorte de ter tirado o Verratti nela, a gente nem tem coins para comprar o pack agora, a gente vai ter que levantar as coins, só que o grande problema é que a gente não vai conseguir vender ele, porque ele tá com o price range errado, então, se eu mostrar aqui para vocês o Verratti no mercado, o preço mínimo dele que você consegue botar para vender, é um preço muito elevado, que ninguém compra, então, eu vou tirar os filtros aqui, vou buscar, vocês estão vendo que tá todos aqui a 85, 85 e 500, e nenhum vende, não é que esse é o preço dele, é que esse é o mínimo que tá conseguindo listar, e ninguém compra, então, na verdade, nós vamos comprar esse pack, e vamos diminuir as coins que a gente tem, porque a gente vai perder 7500, e não vai conseguir vender 7500, ou a gente vai deixar ele passar, na verdade, porque eu não sei o que fazer, a gente tá com as coins tão limitadas, e a gente não consegue, porque tem esse outro bug, a gente não conseguir vender o 87, eu sei que ele não vale 80 mil, mas pelo menos que pudesse vender pelo preço da forragem, 87, a gente conseguiria fazer umas coins, mas a gente vai ter que decidir aqui na live, tô olhando para o meu chat aqui, a gente vai ter que decidir na live, o que a gente vai fazer, na verdade, a gente descobriu aqui, que se você colocar um cara sem química nesse MC central, desbug, e você consegue mandar o DME, aí a gente foi e comprou o Gilbert por 350, e o York por 350, preço mínimo, e usou os jogadores que a gente tinha, e a gente vai conseguir enviar, e terminar os grandes confrontos, então, não sei por que que é assim, mas a gente vai conseguir pelo menos abrir esses dois packs, e vamos começar com o variado prime de jogadores, bora, é o Costa, que é um jogador especial ali, veio o Fernando, o Radek e o Bauman, o Perro, o Viviano, tá, beleza, o chat ajudou aqui, é verdade, o chat tem os créditos, e o ouro premium de jogadores, foi-se o tempo que o Tapsoba era bugado, né, ele tiraram bastante pace dele, acho, mas o Wally Watkins, é um atacante que chuta 76, mas já é alguma coisa para início do jogo, sei lá, dá para considerar usar ele, né, ele bem fraco, na verdade, 74 de condução, por que que ele é tão ruim, o Watkins normalmente joga bem na vida real, né, chat, ele bem ruim no FIFA, quais são os dados dele, ele é 4 de perna ruim, 3 de finta, é, ele é fraquíssimo, e daqui, é, veio o, olha, o Mayton Niles, ele é um ala, né, só que o Shewell foi embora no DME, não foi, chat, o Shewell a gente mandou, não mandou, então não tem mais o Shewell, porque a gente tem o lateral agora, a gente está buscando um lateral, não está precisando de um ala, porque a gente tem o lateral direito, que é o Ricardo Pereira, manja? Então, vamos guardar tudo isso aqui, e concluímos aqui o list 100 jogadores, vamos pegar mais 1.500 moedas, a gente vai receber, e, e, entrou mais moedas no caixa, porque teve mais coisa que a gente já colocou para vender, tá, e tem mais coisa vendendo agora, né, a gente está vendendo prata e bronze, por isso que o caixa está subindo, é, para a gente tentar continuar trabalhando, né, vamos listar isso aqui de novo, tem alguns prata ainda que estão para vender, e nós vamos continuar listando. A gente colocou para vender, coisas que a gente tirou aí, que tem um valor legalzinho, que compensa, né, vender, tipo o watch 15 a 2.500 e tal, e subimos o nosso caixa para 14.608 moedas, por enquanto eu não vou comprar o pack da prévia, a gente vai usar essas coins, para seguir com o híbrido de Liga e País, que a gente não começou ainda, e os packs são bem bons, e eu acho que se o problema dos grandes confrontos, do MC central na 5.32 for crônico, talvez seja isso que esteja impedindo a gente de terminar esse DME de uma formação melhor, mas aqui não tem saída, porque você não pode colocar um cara aqui sem química, você precisa ter um MC, então eles vão ter que resolver isso aqui, para permitir que a gente termine esse do Fundamentos 3. Fizemos então o híbrido de Liga e País, o desafiador, que é o primeiro, compramos praticamente tudo, mas tudo muito baratinho, utilizando as coins, só alguns ali que acabou sendo um pouquinho mais caro, tinha um jogador que a gente tinha no clube, vamos mandar? É um eletro de jogadores raros, meus amigos, 6 jogadores ouro raro, e 6 jogadores prata raro. Darwin Nunes e Inak, o Inak não é mais espanhol, bela carta do Darwin Nunes, GG, quanto que ele está no mercado agora? É um cara ali que já está a 5 mil e tal, o Inak não é mais espanhol, mudou a nacionalidade, aí tem o ISSA, tem o CONSA, esse fofano, o Igor Coronado, e ainda os pratinha aqui, os prata raro, junto com o Uribe, tá bom? E a gente terminou também, mais um objetivo aqui dos marcos, que a gente vai pegar mais 1.500 moedas, pelo compra e 50 jogadores, usando o comprar já, naturalmente, então essas 1.500 moedas, elas entram, beleza? E não temos mais nada para resgatar, era só isso mesmo. Na verdade, a gente tem mais coisa que sim, a gente tem esse XP, que a gente vai resgatar aqui, 225 XP, e a gente tem aqui no coleção completa, um pacote eletro, prime, o eletro premium de jogadores, que a gente vai abrir, que nós terminamos também. Bora lá, mais um pack então. O que vem junto com ele? Tavani, Emitrovic, esse pack não foi tão bom. O E-Lock, o Bamin, mais, um monte de jogador inegociável, que vai ajudar em DME, tá bom. Tem mais coisa aqui, eu estou mais perdido, que segue o tiroteio, nesse web app aqui, chat. Tem mais um pack aqui, do nível 3, que é um pacote euro premium. Esse é o último pack, chat, ou não? Tem mais um. Eletro premium, é premium, ouro premium. Nehaus. Junto com o Nehaus, o Pérez, e isso aqui, não me interessa, eu vou... Esse eu vou mandar no clube, talvez esse grito de torcida seja legal, não sei. O uniforme do Loriente, é um uniforme bonito, eu vou colocar no clube também, e veio o Dibuá, que é uma duplicada, e é inegociável, é um negociável. O Dibuá é negociável, então a gente coloca ele para vender. Qual que é o preço do Dibuá? Ele é um francês de Liga Off, ele vende por alguma coisa? 900, 550, 4, não. Ele é 300, 350, se vender, mas a gente tenta vender para fazer algumas coins, é importante. E já estamos quase em 14 mil, o que é muito bom, e vai servir como suporte para a gente continuar o híbrido de Liga e País, que a gente completou aqui o primeiro. mais um DME feito, a gente comprou aqui a maioria dos caras, alguns a gente já tinha, vou mostrar para vocês o valor que a gente pagou, muito, muito baratinho, o mais caro foi o MD, mas MD e ME é mais caro mesmo, tá? e vamos ter agora um mega pack, um pack de 35 mil moedinhas aqui para a gente abrir. 30 itens, vamos lá. Ziek, olha, veio o Gaiá de novo, esse beijar o gramado, o Ziek é uma cartinha interessante, ele é 5 de finta, não é? Só que ele tem 2 de perna ruim, mas ele é ponta, aí veio o Uribe, Calabria, o Oscar, Luiz Araújo, Loftus Chique, Eric Garcia, Borja, Baston, os contratinhos, todas as contas, tirador, uma modificação de posição inegociável legal, é caro, uniforme da Lazio, eu não ligo, com todo respeito a Lazio, uniforme do Atlético Nacional, muito menos, essa bola aqui da Puma, muito menos, o resto a gente manda tudo para o clube aqui de uma vez. GG, o Ziek tá bom, o meu chat me falou, me deu uma ideia, e falou, Pelé, compra o pack do Verratti, dá quick sell nele, e depois se recupera quando resolverem o quick sell dele, o valor dele para vender, porque dando quick sell e vendendo, dando quick sell no resto das coisas do pack, se recupera 7.500 moedas, então, nós vamos arriscar, tá? Nós vamos comprar esse pack aqui por 7.500 moedas, e o quick sell dele realmente é 5.000, minha câmera tá na frente, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Então, nós vamos dar quick sell nele, o chat falou a verdade, GG, ele vai recuperar, ele vai ficar lá no aplicativo para ser recuperado, e nós vamos colocar para vender o Doherty, o Hart, e o Patrick, que são negociáveis, e nós vamos dar quick sell em todo o resto aqui, que dá 336 moedas. A gente vai ficar praticamente elas por elas, vai até lucrar um pouquinho, eu acho, na verdade vai faltar um pouco de coins, mas valeu, valeu, Loreiro! Bora para mais um fifinha em Pelé. Obrigado pelos 12 meses, mano. Eu nem vou dar quick sell nesses contratos, eu sei que a gente perdeu um pouco de moeda, mas eu acho que vale a pena a gente perder isso aí para a gente não perder o 87, por quê? Com essas moedas, eu acho que a gente consegue se apertar e terminar o híbrido de Ligue País, é o que a gente vai tentar fazer. Então, essa bola aqui eu não ligo, eu vou dar quick sell porque ela não vende também. Essas paradinhas aqui, por enquanto eu não vou dar quick sell, liga a Russa, eu vou dar quick sell, é um total, pode dar quick sell. Os contratos eu vou colocar no clube por agora, e aí caiu um pouquinho o nosso caixa em relação ao que estava, mas eu acho que para não perder o Verratti realmente vale a pena. Isso liberou a gente ver uma outra prévia também, não sei se a gente vai imitar de novo na prévia, mas a gente consegue ver agora? Provavelmente não, o Smiley não deve valer nada, Montpellier, o Mekele, essa prévia já, treinador, não, não, dois modificadores de posição, talvez pague, porque dois modificadores é tipo 5 mil, aí tem um jogador ouro raro que é o Smiley, dependendo do preço do Smiley, isso aqui se paga. Vamos ver, vamos fazer umas contas aqui, chat. A gente fez as contas e como o modificador de posição está saindo a 2.400 e o Smiley é 1.600 na hora, mais os outros jogadores, a gente consegue ainda lucrar umas coins, tá? Então nós vamos comprar o pack, venderam essas coisas aqui e dois pratos, eu vou retirar os vendidos e a gente vai comprar mais esse pack da prévia, demos sorte com duas prévias aí que estão valendo. Essa aqui é mais ou menos elas por elas, vai lucrar pouquinho as moedas, mas vai lucrar, tá? Então vamos comprar com 7.500 moedas, a gente já lista os modificadores de posição 2.300, 2.400, ambos, tá? Beleza, massa demais. O Smiley a gente lista no preço dele que é 1.600, beleza? E aí a gente vai ter esses três caras para a gente vender, eu vou mandar para a lista de transferências os três para a gente vender e começar a lucrar. o treinador, se ele não vender a 300 moedas ou mais, a gente dá a quick... Olha lá, olha o lance, mil... Até o treinador vende, chat, porque tem pouco, 900, eu vou colocar 850 esse treinador. Só isso aqui já pagou o pack, tá? Aí a gente pode dar quick sell nisso aqui por 495 moedas, o arquiteto, isso aqui a gente pode até mandar para o clube que a gente ainda vai estar lucrando. E você vê, já está 7.300 ali porque já venderam as três coisas que a gente listou, os dois modificador, vendeu o de Boá também que estava na lista e o Smiley. E a gente consegue abrir mais um pack de prévia agora. Vai ser retrick ou não? O Gomes tem que valer? Caramba, que sorte é essa na prévia, chat? Tem que valer alguma coisa o Joe Gomes? Tem como ver o preço dele aqui? Não tem. Quanto que ele é? A prévia aqui você é louco, é trick, chat. Quanto que é você, Joe Gomes? Limpa aqui. É, eu não sei se vai pagar o pack, né? 5 e pouquinho? Tem que ver o que está no resto do pack, né? Ó, o Joe Gomes ele vende na hora a 5 e... 5 e 200, acho, na hora. É, 5 e 200 ele vende tipo em 3, 4 minutos, né? 5 e 100 ele vende na hora. E... o que mais que está no pack junto com ele? Tem um Tareme, um Nandês. É, não tenho certeza, chat, acho que não paga o pack, viu? Porque é 5 e 100 aqui, o Tareme é tipo o Quixel, se pá, né? O Nandês não paga o pack, é. Infelizmente, a gente perde coins e a gente não está em condição de perder coin para abrir outro pack. Então, mesmo vindo o Joe Gomes não compensa essa prévia, não. Deve compensar porque ele deve subir o preço no futuro, mas aí a gente tem que pensar no presente agora, né? Então, F. Conseguimos montar aqui o extremo e... precisa ser 80 de classificação, alguns jogadores foram comprados, aí como vocês podem ver, mas tudo bem baratinho, tá? Nada muito caro. E... vamos enviar? Vamos abrir agora um pacote ouro prime de jogadores que é um pack de 45 mil moedas inegociável, hein? Vamos lá? Caramba, vem sempre esses caras, né? Na frente. Olha, Rice, Angelino, José Sá, o Raul Garcia, o Necavalho, o Yerei, o Dele Alli, tá? É, nada de muito emocionante nesse pack, mas pelo menos veio um 8-4, um 8-3, tá? Então vamos guardar tudo e agora vamos montar o último dos DMS do híbrido de Liga e País, que é o Mestre do Quebra-Cabeça, bora. E vamos terminar, então, o Mestre do Quebra-Cabeça, o valor aí que a gente pagou em alguns jogadores, estou mostrando pra vocês. Minha câmera não fica na frente, não, dá pra ver certinho, né? Bem em cima aqui da minha cabeça. E... vamos enviar? Vamos ter um pack de 50 mil e um mega raro pra abrir, que beleza, hein? E terminamos todos os DMS que é possível fazer, porque... Na verdade, a gente até poderia ter feito o 9 a prova e o 11 titulares, mas o bot de 7 ligas está impedindo, né? E aí o Países Híbridos falta aquele que está bugado. Então faltou dois segmentos, né? Que não deu tempo de fazer. E... vamos lá! Mega pack raro, pack de 55 mil e pack de 50 mil. O que vem no mega raro? Pô, todo pack vem esses caras na frente, hein? Curto A90 Eita aí, Coman! Que isso! O cara escondeu um Curto A e um Coman, chat! Vamos! Mais um pack com double andador! E o Coman é um cara que vai valer, né? Ele nem está caro, mas ele vai subir. E o Curto A é um goleiraço também. Ainda veio o Jonathan Tau, o Abraham. Que pack, my chat! GG, hein? O que eu vou dar com o Excel aqui que eu não faço questão de ficar? Veio sombra, tá? Uniforme do Bayer e uniforme do Atlético, eu vou ficar com eles. Eu não vou dar com o Excel em nada aqui por zero moedas, eu quero ficar com tudo isso aqui. Só isso aqui, na verdade, que eu não ligo. Eu vou mandar para o clube e aí nós vamos trocar o Alex Emiro. O Alex Emiro é inegociável. O que a gente faz com ele? Não tem o que fazer com ele, né? Vamos fazer uma melhoria ouro mesmo para não dar com o Excel no Alex Emiro, mas um monte de ouro comum ali é tudo inegociável? Vamos guardar ele e a gente abre mais esse packzinho antes do pack de 50 mil, né? Então o Alex Emiro vai para o clube, beleza? Pacote de dois jogadores ouro raro, vem quem? David Soria, que a gente não tem. E o Ospina, dois goleiros, um 8-2 e um 80. E o pack de 50 mil agora do híbrido de Liga e País, hein? Tá, veio o cara escondendo, quem que ele está escondendo? Um inf? Oh, Gabriel Jesus! Gabriel Jesus, GG demais, chat? O famoso Baby Jesus? O Bartral, o Antônio, aí veio o Dupe, o pessoal já está pagando alguma coisa aqui pelo Gabriel Jesus? É, quase 7 mil, tá bom. Esse Lefi também é um inf interessante, tem um over interessante, né? O Fofana, o Fofana, e o Fofana, a verdade, o Fofana, o Fofana tem um valorzinho legal também, né? Que ele corre mais ou menos, né? Bom demais. E o Radek, ele é negociável, a gente manda ele para a lista, porque eu acho que os 8-3 não estão vendendo por causa do limite de price range, o Angelino é inegociável. O Angelino, a gente decide no próximo episódio o que a gente vai fazer com ele. Beleza? Então, obrigado pelo carinho de todos em mais uma live, em mais um vídeo. O pessoal da live fica aí que eu vou mandar um gank de vocês para alguém. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E aí E aí E aí